Pessoal, vamos de calça 3x100, gente, de verdade, posso falar uma coisa pra vocês? Pela qualidade dessa loja, que eu já conheço há muito tempo, eles vendem só jeans premium, tá de graça o valor, de verdade Aí você não fala assim, ah, de graça pra você, né, Tiana? Não tem nada a ver isso aí de graça, não Não, gente, é porque eles vendem jeans premium, antes não tinha calça aqui de 3x100, tá? Eram todas aí de 50 pra cima, então é só pra vocês terem noção que realmente barateou Se vocês olharem aí os outros vídeos que eu tenho dessa mesma loja, vai ver aí que realmente barateou Gente, olha que show, 3x100, a partir de 3x100 aqui você já consegue comprar na loja Tem a sensação do momento que a gente já vai mostrar pra vocês que são as calças de corrente Depois eu vou mostrar ela no corpo, gente, que fica a coisa mais linda, tá? Olha só os looks aqui dessa loja Que perfeição, que perfeição mesmo, olha isso Perfeito demais, gente As peças aqui são incríveis demais, tem até peças assim, ó, feitas à mão, tá? Exclusivas dessa loja Você pode personalizar a sua peça Essa daqui, gente, ai, eu já vou ter que levar pra mim Nem a pau, nem a pau que eu vou ficar sem essa peça aqui, olha isso Ah não, ah não, olha isso, gente, as nomes Olha essa daqui, eu não vi em lugar nenhum nesse estilo Olha que peça perfeita Só aqui mesmo, menina Olha essa outra aqui Famosíssima, famosíssima porque ela tem cinta dentro, tá bom? Ajuda a segurar a barriguinha Deixar a barriguinha mais reta Olha que calça perfeita Eu tô aqui com a Lidiane Ela vai ajudar a gente a conhecer a loja As peças tudo certinho Olha, essa mulher é doida, hein? Olha, gente Desculpa, amiga, fica à vontade, amor Olha, eu tô animadíssima Porque o que tem de novidade aqui Pra quem não me conhece, como a gente já falou Meu nome é Lidiane e vou mostrar pra vocês tudinho que tem aqui na perfil de luxo Todas essas, X, são todas com lycra Perfeito Empina bumbum, ótimo Empina bumbum Isso que a gente gosta, né? Eu gosto, eu amo Não pode faltar Esse coração aqui na parte de trás que valoriza super a calça E o melhor de tudo é que elas estão 3% Essas também? 3%, gente Menina Não, eu tava falando pro pessoal Antes não era 3% Pressão cai Vamos medir a pressão Olha Não, sério E não é promoção, viu? Preço fixo 3% Amiga Todas essas Fora, Tic, a qualidade delas Não, é o que eu tava falando São qualidades Maravilhosas Muito boas, gente Muito boas mesmo Olha isso Muito bom Um tecido mais grosso Muito like Olha que linda essa daqui Com detalhes Sim, olha Tem detalhes Tem a barra love Que é maravilhosa Olha isso Que ela também desvira, né? E fica normal Aí fica normal Caso você queira Tem desfiadinha Tem assim também, ó Toda é cintura alta Aham Essas tão quanto, Lidy? 3% Ô, meu pai Que maravilha Pode comparar, viu, migas? Porque eu mesma já comparei E a nossa qualidade não tem igual Não, porque vamos falar assim Ela tá falando porque ela trabalha pra loja Não é, gente É, é verdade Realmente o negócio aqui Compensa demais em questão de qualidade, tá? É um jeans assim Bem estiloso Bem sofisticado E é aquele jeans pra durar a vida toda, né? Nossa, pode lavar Bater na máquina E trabalhar Ir pro baile Agachar Levantar Até essa A minha aqui, ó Vou aproveitar, né? E mostrar A minha é da linha estilizada, gente Uma mão Maravigold Eu coloquei um cintinho Pra ficar mais top, hein? Ó Maravilhosa E a liberdade de movimentos, né? Uh Não pode faltar, amiga E acertou, né? É, acertou Aproveitem, ó Tem aqui também Olha isso A parte da linha estilizada Ai, gente Essa jaqueta, Tia Não, o que que é essa jaqueta, gente? Maravigold Meu Deus Tia de pérolas Bem chique Aham Bem riqueza, né? Não, riqueza Porque se você for descreve igual eu, ó Você vai querer uma peça Não, ah Não tem como Não tem como E aqui tem mais, né? Tem mão também A mão tá saindo por 45 45 Esse modelo aqui Esse modelo tá 45 Perfeito A estilizada igual a minha 65 65? Ah, cara Se eu não pegar uma hoje Eu não me perdoo Essa daqui eu vou embora com ela, ó Coloquei pra fazer o vídeo Mas já é minha Não tem como tirar uma calça dessa? Não, não dá pra tirar Chuchus, eu vou pedir pra você deixar o seu joinha Se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades que a gente sempre posta aqui pra vocês Olha o caimento dessas calças, gente Olha a parte de trás aí pra vocês verem que compensa realmente, tá? Então eu peço pra você o seu joinha Faça o convite pra você se inscrever aqui no canal E eu vou pedir nesse vídeo Se você puder deixar a sua sugestão de vídeo O que que é isso, Tiane? Bom, você tá procurando moda feminina Moda masculina Moda infantil Tá procurando moda blogueira Tá procurando jeans Tá procurando moda fashion Tá procurando as tendências A modinha O que que você tá procurando no braço? Comenta aí pra mim que eu vou atrás do fornecedor E gravo pra vocês Passando todas as informações com certeza Então eu peço nesse vídeo pra você deixar a sua sugestão de vídeo, tá bom? E aqui, saia? Verão, né, bebê? Ó, sainhas 3% também, gente 3% de sainhas? Pode mostrar, viu? Pode mostrar a saia com a... Olha isso daqui Caraca, olha que gra... Esse aqui vem com cinto? Sim, já vem com cinto Caramba, gente, olha isso A parte de trás Ai, que lindo Esse detalhe desfiado aqui tá super legal Ai, eu achei maravilhoso Não, show, né? Nossa, é maravilhoso Perfeito, 3% 3% Esse daqui 3% também, ó E são shorts, gente Que você... Se você for numa loja de departamento Você vai pagar aí, sei lá 90 reais em uma peça só 90 pra cima Tá? Então é 90 pra cima em uma peça só Então aqui você compra aí 3 shortinhos Por esse valor, tá? Realmente compensa Porque é qualidade premium pra vocês Olha aqui essa sainha que graça Que também já tá no look, aproveitando Ah, então, gente Olha essa Olha que look perfeito Que ficou aqui 3% a saia 3% a saia Olha Já que tinha na linha estilizada Aí tem que chamar lá no ATS, tá, pessoal? Pra consultar o valor Pra consultar os tamanhos Que é por encomenda É, só tem que encomendar, né, gente? Porque ela... O que mais nós temos? Uma babadeira, gente? Não, essa daí, gente Olha Aí vai vir uma pessoa aqui Vou mostrar pra vocês Olha Não, vou mostrar no corpo Eu tô tentando comprar esse corpo no atacado Porém Calça de corrente, migas Olha isso Gente, essa daqui tá sendo a sensação do momento A calça de corrente Fica maravilhosa no corpo Por quê? Porque tem cintura alta Então não interessa Se você tem cintura Grossa, fina Fica perfeita Ela modela em qualquer tipo de corpo E é claro, né Que empina a bumbum Não pode faltar Muita lata Maravilhosa, gente E foca aqui Foca aqui Ai, olha A vontade de dar na cara dela, gente Olha Quero dar na cara dela Olha isso Ai, não Pelo amor de Deus, né Ó Arraso Olha isso Migas, a calça veste igual uma luva Não, ela tem caimento de legging, né Sim Caimento bastante elastano, ó Olha Pra vocês terem noção Tô usando uma quarenta Com esse quadril desse tamanho É, então Ela tem quadrilzão largo e cintura fina Ainda vou dar na cara dela, né Tô usando uma quarenta Não precisa de nenhum ajuste, tá? Olha isso Perfeita, gente Olha isso E ela é strength power Gente E ela veste igual legging, entendeu? Olha isso Quase não tem curvatura na calça De tão top Que ela tem o caimento no corpo Ela se ajusta ao corpo, né Ela já tem a pronta entrega na loja Tem a pronta entrega Do 36 ao 46 Ó, só vim na loja, amiga Ai, menina Vem, pega a sua, viu Deixa eu mostrar atrás Olha aqui, ó Aí ela joga esse popô na nossa cara, gente Joga tudo Que isso Ai, ó Não, não dá, né Não dá Arrasa Pra trabalhar, pra dançar Pra sair e arrasar Não, maravilhosa Que você vai achar Tudo que você precisa É tudo É tudo É tudo Ó, e o que que é isso Atrás de você? Ai, filha Tem um gato também, né Pra gato e pro gato Amigas Temos a linha masculina Tem bermuda Tem calça Pode olhar lá no Instagram E chamar no ar de que a gente vai mandar o catálogo pra vocês Perfeito Mas por linda temos até o 46 também, viu Até o 46? Até o 46 da linha masculina 48 Olha, 48 Veste o 48 também aqui, gente Toda a linha de shorts 3 por 100 3 por 100 os shortinhos Mas olha a variedade que tem aqui nessa loja, ó Ai, gente Verão Como compensa, né Olha isso Arrasa Ah, não Não tem como ficar no... Olha isso Olha esses shorts aqui Que isso Glamurosíssimo Migas Só chamar no ar Pedir sua encomenda pra você arrasar Arrasa agora pra fazer fotos Pra sair, passear Fazer aquele look bem top aí pro TikTok, né Que agora é o momento É, pois é, minha Gente, vamos dar um close daqueles babadíssimos Olha isso Aproveitem, de verdade Porque as peças aqui são incríveis Se você quiser uma qualidade premium Com precinho de braço É aqui que você vai encontrar, tá bom Perfil de luxo nunca perde a qualidade Eles prezam muito por isso E só barateou, né Tem gente que fala assim, ó Você grava na loja, a loja fica mais cara Não, gente Pelo contrário Nós deixamos o preço aqui Desculpa Olha, é a pressão É a pressão caindo É a pressão caindo Olha, segura Gente, o negócio aqui Tá barato Qualidade Lá em cima Pode comparar, ó Que aqui na pressão de luxo Você vai arrasar Ó, rimei sem querer Ela tá cheia da rima Ela tá demais Ela, olha Aproveitem, tá, gente O feminino tá vestindo até que tamanho Princesas? 3 por 100 Vai até o 46 Vai até o 46 Do 36 ao 46 Olha essa Estilo bermudinha, gente Que linda que está Do 36 ao 46 Aqui compensa demais E essa daqui? É a Barra Love Plus Size Olha, plus size aqui, gente Que dá pra virar também a perna Você pode usar básico Ou deixar com esse detalhe Da Barra Love Que é arraso E essa tá quanto? 45 45 reais Até o 54 Até o 54 Olha que maravilha Tem plus size aqui também Porque o plus size vai brigar comigo Pô, eu quero essas qualidades aí também Olha Lycra Excelente Olha, gente Maravilhoso O size aqui também tá arrasando Então aproveitem, tá? Tô deixando aí pra vocês O conta Não, não tem, né? Não tem Aproveitem Qual que é a hora de atendimento aqui? Nós estamos das 7 até as 16 horas 4 horas da tarde E de sábado até meio dia, meninas Sábado bem cedo, viu, migas? Aproveitem Aproveitem, ó Nós estamos aqui na Rodrigues dos Santos Não tem erro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Essa é a Rodrigues dos Santos Perfil de luxo Loja 759 Tá bom? Mais uma vez o contato pra vocês aproveitarem De verdade, vale a pena Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau